Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Quaca Noite nos Bairros e hoje estou em Cascadura. A zona norte do Rio de Janeiro é uma região fundamental para a cidade. Cascadura é um dos bairros mais famosos da área, carrega muitas histórias nos seus muitos anos de existência. Antes do século XIX, a região onde hoje fica o bairro de Cascadura, ela é repleta de fazendas e chácaras. As mais importantes eram a fazenda do Campinho, a fazenda Santa Cruz e a fazenda do Ferraz. No ano de 1858, a Estrada de Ferro Central do Brasil inaugurou o primeiro trecho da linha férrea suburbana até Cascadura. Pouco mais de 15 quilômetros da estação Dom Pedro II, Central do Brasil. Cascadura era onde funcionava o entreposto de cargas dos trens vindo de São Paulo. A maioria das vias do bairro foram calçadas. Além da construção de escolas e comércios. A história do Curioso Nome tem três versões. A primeira está ligada à inglesa Maria Graham, que relatou em 1824 um passeio à fazenda real de Santa Cruz, fazendo referência ao local como casca de ouro. A segunda, remota à dificuldade que os operários tiveram para abrir com picaretas as pedras na construção da estrada de ferro. O conjunto de pedras ganhou o apelido de casca dura. A terceira, por fim, se diz respeito a um dos primeiros moradores da região. Um comerciante bastante difícil, fechado para negociações e doações. Em 1914, foi construído no bairro o Hospital Nossa Senhora das Dores, o primeiro do Brasil, somente para pacientes com tuberculose. Neste mesmo período, funcionou o primeiro elevador de carga do estudo. Neste mesmo período, funcionou o primeiro elevador de carga do estudo. É que foi inaugurado o primeiro supermercado do Brasil. Associação Comercial de Cascadura, a Seic Norte, em 1958. Próximo, a Praça Nossa Senhora do Amparo. Já no século XXI, nos dias atuais, Cascadura segue com sua histórica vocação. Para o comércio, é bom, em comparação a outras regiões da cidade. Próximo, a Seic Norte, e Renda desse que você nunca faz? Se inscreva no canal. A sua principal característica é a facilidade no transporte. Além do trem, dezenas de linhas de ônibus partem do bairro ou cortam. O comércio sempre agitado é uma marca de cascaduras. Se inscreva no canal. Música Entrelaçado-se através de muitas ruas com bairros vizinhos, cascaduras, tem limites com o bairro de Madureira. E além deste, também faz divisa com Campinho, Quintino Bocaiuva, Praça Seca, Cavalcante e Engenheiro Leal. Música Um dos pontos fortes do bairro é que existe um cinema no bairro que exibe filmes. Pornó! Música Mas o destaque mesmo fica por conta da escola de samba Arrastão de Cascadura, fundada em 27 de abril de 1973. Tem como escola madrinha a Impero Serrano, nas cores verde e branco. Música 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 As opções de lazer do bairro é o Parque Orlando Leite, criado em 1982. É um dos principais parques urbanos da Zona Norte do Rio de Janeiro e possui extensa área harmonizada, equipamentos como a Academia da Terceira Idade e brinquedos para crianças entre eles, o novo balanço para crianças de 5 a 10 anos. Música É a praça Nossa Senhora do Amparo, local para bater um papo e jogar cartas. Música Olá pessoal, tem até aqui ó, uma dama para se jogar, você pode vir aqui na praça ó, tem uma damazinha aqui, você pode jogar aqui uma dama, você pode jogar cartas também, tem o pessoal aqui atrás jogando cartas, muito bom mesmo, vim amar a Cascadura, local maravilhoso. Obrigado pessoal, obrigado pessoal, por assistir mais um vídeo, se inscreva no canal, dê aí seu joinha, aperte no sininho, para você receber as nossas notificações e até o próximo vídeo, tchau pessoal. Música Música